Às vezes nós também estamos em processo de hemorragia, só que emocional, que é quando estamos oferecendo mais do que podemos oferecer. Sufocados por relacionamentos, muitas vezes abusivos, ou então sangrados pelo sofrimento, pela ansiedade, pela tristeza, pela depressão. Sangue é sinônimo de vitalidade. Se por um motivo perdemos mais do que o nosso corpo suporta perder, morremos. É por isso que todo processo hemorrágico precisa ser imediatamente estancado. No evangelho de hoje, Jesus curou uma mulher que sofria de hemorragia crônica, um fato que certamente limitava muito a qualidade de sua vida. Ao estancar o sangue, Jesus devolve a ela o vigor necessário para viver bem. Vamos às metáforas. Às vezes nós também estamos em processo de hemorragia, só que emocional, que é quando estamos oferecendo mais do que podemos oferecer. Sufocados por relacionamentos, muitas vezes abusivos, ou então sangrados pelo sofrimento, pela ansiedade, pela tristeza, pela depressão. Ou estamos sendo sangrados, sem saber exatamente por onde. É preciso ter um olhar atento sobre si e honestamente responder. Como e com quem você está se gastando hoje? Está valendo a pena? Se não, peça a Jesus para lhe ajudar a mudar o rumo de suas escolhas. Se não, peça a Jesus para lhe ajudar a mudar o rumo de sua escolha. Se não, peça a Jesus para lhe ajudar a mudar o rumo de sua escolha. Legenda Adriana Zanotto